Ora bem, caros amigos, agora a que saí de casa, hoje é sábado e é o dia 25 de março. Estamos aqui, estamos nas touradas, pá, praticamente falta um mês, um mês e uma semana para começar as areias touradas, a nossa grande tradição e depois vem as São Joaninas, o abençoado São João, houve aí uma polémicasinha por causa das marchas, mas já está tudo resolvido, o problema é que apareceu aí muita marcha, quase o dobro dos outros anos, a malta quer acrotuir, a malta quer acrotuir, pá, a malta quer é avançar e então surgiu praticamente o dobro das marchas, 40 e tal marchas e então para conjugar isto tudo dentro do limite mais ou menos do tempo, para não carregar muitas coisas e tal, fez-te uma coisa, depois fez outra e tal, mas já se chegou a um consenso, já está resolvido, a pação, a pação, a pação João, a pação João, a comissão das festas resolveu, a autarquia resolveu, isso é malta da ação, ia para a frente da Cacaminho, vem para cá, vem para as festas, vem-te divertir, vem para a Ilha Terceira, vem para as festas de São João e atua sempre com muita ação, epá, e aí assim, a Ilha Terceira está porreira, hoje está um pouco nublado, olha eu agora que saí de casa vou ali à Andreia a ver se ela tem alguns inhamos para a gente, para a gente comer uma coisinha, unha minha, é sempre bom e para a frente da Cacaminho, olha eu vou, agora que saí de casa, eu vou ver se a Andreia está lá na barraquinha e se tem inhamos, é porque, oh Andréia porque hoje é sábado e amanhã tu vendes e vai vender isso tudo na praça, não, eu vou vender outros, vou vender outros, ainda vou cozer esta não, ainda vais cozer, vou que eu chegue lá a botar fumo, quentinhos, quentinhos e tem coisas boas para amanhã, tem inhamos mesmo lindos, lindos, grandes, bonitos, daqui dos bisqueitos, são mesmo aqui dos bisqueitos, são mesmo aqui, são até alguns do bisqueito bravo, outros aqui da rua dos boiões lá para a pontinha de cima, mas terras boas. Oh Andréia, o inhame é uma coisa que se vende todo o ano, não é? O inhame é uma coisa que vende-se todo o ano e hoje em dia cada vez mais na nossa ilha. E de inverno o pessoal gosta de coisas? De inverno e de verão, eu acho que cada vez que se come mais inhame é muito saudável, é melhor o substituir por uma batatinha da terra, não é? Exatamente. Não é que toda a gente goste, mas a maior parte das pessoas adora inhame, cada vez mais mesmo. E há sempre todo o ano? Há, há sempre todo o ano, ou numa pontinha, ou na outra, a gente vai tirando dos senhores, esta é a gente mais antiga que planta ainda. Os mais antigos? O inhame reproduz também bem, são terras boas, durante um ano, quando eles plantarem aquela quantidade de inhames, para o ano vai ter mais pezinhos para plantar. Esse é onde, onde tem ali a minha casa no Cabo do Raminho, que aquilo é muito bom para inhames. Pô, os países são terras boas, o raminho também é muito bom para inhames, água, água. O Cabo do Raminho, a maior parte da espetacular. Os biscoitos também, estas zonas, nas travessas, entre as quatro ribeiras, ali aquelas ribeirinhas. Mais úmidas. Mais úmidas. Os altars, também tem um senhor que eu acabei agora, também os inhames eram maravilhosos mesmo, ali ao pé das ribeiras, muita água, também tem chovido, quase todo ano chove agora. Sim, sim, exatamente. Portanto, o clima mudou, e as pessoas ainda bem, e agora vamos para a Sexta-feira Santa, não é agora? Não, é outra, é outra a seguir. É outra. Portanto, o fim de semana que vem a gente também vai ter muitas papas grossas, e a seguir, é quinta, Sexta-feira Santa, que se come muitos inhames, acompanhar com peixe, porque muita gente tem essas traduções de comer peixe na Sexta-feira Santa, e vamos manter, não é? Que é mesmo assim. Há sempre os inhames para acompanhar com o peixinho, com o bacalhau. As pessoas adoram isto, e é uma semana também para vender muitos inhames, e tem muitos inhames esta semana, e é uma semana que vai muitos mesmo. Oh pessoal... Então, aguardar, ver se consigo ter mais ainda, vamos lá ver. E a hora... Penso que não vai faltar. A hora também muda hoje, já ficas com mais tempo da parte da tarde? Fico mais tempo nada, e fico mais tempo da parte da tarde, mas fico menos horas de sono durante a noite. É, isso é verdade. Isso é difícil. E tem que se dormir, dormir é muito importante para a saúde. É muito, muito importante, e isto pronto, acaba por ser menos de uma hora, durante a noite, mesmo que a gente se deite mais cheio do que não se consegue deitar, porque como as tardes ficam maiores, o sol ainda está de fora, os nossos olhos nem se querem fechar ainda. Pois é, mas sabes o que é, André, tu também és uma rapariga que estás sempre a inventar coisas, sempre a fazer coisas, essa cabecinha na parra. Pois não, porque eu também não gosto de deixar de faltar, e aí a gente está, e depois olha, precisa fazer... Já estava a dizer, precisa fazer mais um bom, precisa fazer mais isto. Como a pessoa gosta que as pessoas também cheguem aos lugares e consigam encontrar as suas coisas fresquinhas, e ainda vou fazer mais dois foros de folhosos para amanhã. Porque hoje eu até tenho muita gente aí de fora, tem muita gente de Portugal Continental aí. Todos os fins de semana têm de ir, e como venho agora à Páscoa, eles vêm mais para cá. Veste para aqui toda a aldeia? Cheguei, era talvez umas 9 e 10, e pronto, e agora estava a carregar algumas coisas já para amanhã, para depois quando for umas 6 horas... Da manhã... Agora, da manhã, às 3 horas da manhã, já estou de pé, sem-me atrasar, e a hora muda esta noite, amanhã é só tu lá às 9 horas. Isso é que é uma mulher trabalhadora, isso é que é uma mulher trabalhadora. Agora a gente tem que estar além de as. Olha, tens Marcela também? Olha, agora também já tem mais um bocadinho de Marcela. Olha, esse pessoal mais antigo que se lembram. Olha, e ele está a acabar. Antes de começar a Marcela Nova, que esta ainda é do ano passado, mas está aqui a Marlinha, para fazer chazinhos. Isso é bom para a dor de barriga, não é? Quando a gente temos mal-dispostos de estômago, o chazinho de Marcela, ajuda... Quando se come uns peixes fritos, que a gente às vezes ainda deve comer, mas está bem, não é? Ou a gente bebe uns copinhos a mais, ó. Isso é bom para isso. Isto é com a receita, é natural, não precisa mais do que isto. E sempre, desde pequeno, sempre ouvi falar na Marcela. Na Marcela, toda a gente. Ah, então, o chazinho de Marcela e tal, para a testão, para... Para ajudar, não havia dinheiro para gastar nas farmácias e tal. Mas a natureza tem muita força. A natureza encarrega-se de dar à gente tudo o que a gente precisa, não é? Exatamente, exatamente. Então fazemos os chazinhos, os fungos, também que era muito bom para as dores de barriga, para os bebês e para os crescitos. É um bocadinho de tudo. É assim, pãe. Ó, dois de barriga, cura. Exatamente. Não é, mãe, assim que isso também só um também não faz mal a ninguém. É pá, tem que ser tudo com... Com moderança. Com moderação, que é mesmo assim. É continuar com essas cozinhas boas, não se esqueçam que para a semana. É domingo de rames, portanto o fim de semana das papas grossas, que é as papas de milho. As papinhas de milho, não é? Não se esqueçam que há um fim de semana para isto, pelo menos a gente nas freguesias usa muito as papas grossas. Mesmo fora desse tempo tu fazes sempre umas papas... Eu faço todo o ano, todo o ano se faz aqui papas grossas e arroz doce, tem que se manter um bocadinho das tradições. O que é que o pessoal compra mais, papas grossas ou papas de arroz? Ah, eu acho que de tudo um bocadinho. Às vezes vai uma caixinha de cada, outros também gostam também, às vezes vai duas de arroz, depende dos gostos de cada um. Mas elas gostam das duas, normalmente. Olha, hoje já vim de arroz doce quase todo, só tenho aqui quatro ou cinco caixinhas de... E tu aprendeste a fazer essas coisas todas com quem foi? Com a tua mãe? E via os outros e depois via como é que ela punha as coisas e... Tu quando eras novinha, quando eras pequena nova gostavas de cozinhar, já... Eu, por exemplo, as minhas festas de aniversário, eu fazia sempre os meus bolos, os meus doces e depois via a minha mãe fazer as papas grossas e achava piada aquilo, a gente todos adorava comer as papas grossas às estalhadas frias. A minha mãe era sempre com o leite dentro para aquecer a papinha e eu era ali às estalhadinhas de figuroífico, tipo, a janela tinha muitas coisas, não é? Tinha que comer o que havia e aquilo naquela época sabia bem mesmo, só se comia era na véspera da Páscoa, não se comia todo o ano, como a gente come hoje em dia. Oh, André, tu tens saudades daqueles tempos antigos de criança, de pequena, de 10, 11, 12 anos? Quem é que não tem saudades de andar a brincar lá nos caminhos, de andar nas ribeiras, a brincar com os sopinhos, sei lá, de apanhar os cofanhotos ou os zongos nas flores? A gente era pobre, mas o tempo era... Mas a gente era feliz, não era... O tempo era sossegado... Ficam as recordações... Ainda apanhas-te ainda há aquele tempo aqui nos biscoitos, o pessoal ainda a vim de meada... Oh, sim, também vim de meada, também... Também chegaste a vim de meada, também cheguei a vim de meada... Para quem? Cheguei a vim de meada aqui para o Teixeira também aqui na Rolonga... Para o Bruno? Para o Bruno não, mas o Paulo é sogro também, que ele também tinha vinhas... Oh, e sem ser, a gente... Mas ainda apanhas-te muito, ainda há aquele... É, a gente ainda gostava muito as uvas ali de costas de barro, não era aquelas coisas que eu gostava mais de fazer, mas fazia. O meu pai também ia ao mar e tinha... A gente também escava muito, que era botar o peixe naquelas redes e recear aquelas coisas... Oh, mas isso era muito bom, vinhamos até aqui ao porto... O teu pai tinha barco, não é? Tinha, o meu pai tinha dois barcos na altura. Já faleceu, mas fica às recordações... Oh, André... Felizmente faz dois, três anos... Ah, já os três anos, já viste? É, a vida passa com ele, não é? Ai, já sou eu, é uma cortadinha. Mas a vida era dura, mas dá-te a cá os soldados da família que tinha a família... Não, 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 a gente vinha a ter coelho, ali naquele, neste nosso porto lindo, que a gente tem aqui, este mar lindo, a gente andava a brincar sobre aquelas rochas e depois a tomar banho, à espera do barco chegar, para vir agarrado já o barco para dentro nas ondas, é uma alegria. Aquele peixinho, fosquinho... Aquele peixinho, aqueles serrinhos ali aos pulos, os peixinhos... no barco, a gente está à procura dos peixes debaixo da madeira para fazer as paninhas para... Tens recordações de esteja-avós também? Tens, também, o meu avô principalmente, que eu sempre gostei muito de coisas da terra e eu tinha dele, era maior e tinha sempre um bocadinho para mim. Então ele dizia, aqui é que tu vais apontar as tuas coisinhas. Ele, numa horta grande, ele punha os peixinhos de couve, mas dava-me sempre dois ou três para apontar na minha, que era para aprender a cuidar delas. Os tomateiros ele amarrava, eles diziam-me, por isso que hoje em dia eu também sei capaz de tomateiros, sempre soube xaxiá, portanto sabia um bocadinho da terra, um bocadinho de tudo. Andavas por ali à volta delas... Estava daquilo, porque há pessoas que não se importam, mas a gente gostava muito disso. Adorava essas coisinhas. E ainda conheceste alguma bisavó tua, bisavó? Bisavó não, só mesmo uma avó. Só uma avó. Só, aquela que dizia ali pão no lume de lanha, depois punha ali o pão com aqueles pãos antigos por suíme, aquele plástico para o pão ficar molinho, a gente ia lá, rompava um bocado de pão. Oh, André... Aquelas açordas que a açorda da minha avó não tinha graça nenhuma, mas era a açorda mais saborosa do mundo. Era só água, pão e maçãs de inverno, ranhetas ali, cozidas com aquele molhinho. Era tanto bom, tanto bom. Recordações mesmo boas. Não sabia nada, mas para mim era a melhor açorda. Não precisava refegados, não precisava carninha para acompanhar uma açorda, não precisava os ovos calfados, embora eu goste muito de uma açorda com ovos calfados. Ovos calfados é água por cima, é o ovo ali um bocadinho, e por cima do pão e o ovo ali quase cru, mas eu gosto disso. Chegaste a comer sopaio de leite também, não é? Com pão de milho, minha avó cozinha, e era o que a gente tinha, não é? Porque a gente ainda tinha vacas, mas por acaso tínhamos outros animais, mas eu comia com pão de milho, e o pão de milho é que dava força à gente. Eu também comia muito com pão de milho, pão de trigo ainda gostava, com o sopaio de leite. É que a gente está a falar em açordas, o pão de milho também se usa muito nas açordas, juntamente um pão de milho com um bocadinho de pão de casa. Agora, o pão de milho a gente também usava nas chupas de leite, toda a gente que estourava hoje em dia serve para comer com terroias, faz parte ali dos nossos produtores que vêm agora para pôr nas mesas, para comer... Ou ainda hoje quando vou a um restaurante, assim para acompanhar... Gostas sempre um bocadinho de pão de milho? Eu gosto sempre de um bocadinho de pão de milho. A gente foi acostumados a isso, já os nós, já não querem saber disso. E gosto daquele sabor... É antigo, não é? Para certas coisas, aquilo tem mais peso, tem... Tem, tem, mais sabor. Mais sabor. Quer que uma massa cevada para alcatra, puxa-magem, não sei, certas coisas. E quando vou ali ao restaurante Caneta, quando dá um terrojiminho, dizem, vamos, tens aí pão de milho para acompanhar... Pão de milho, sabe sempre, vamos. Até mesmo para comer com... Mas as pessoas... Com galdo, eu gosto de acompanhar... As pessoas mesmo nas touradas, eles põem sempre assim uns pãozinhos de milho para se comer com um bocadinho de mingliça, com o suelo, com os turismos e... Dá outro paladar. Dá outro paladar. Dá outro paladar. Já aquele migo, se calhar porque havia também muito milho antigamente, e as pessoas aproveitavam para fazer o seu pão em casa e pronto, isso ajudava, era o que tinha na altura, o pão de casa, o pão de milho, para fazer as suas sopas assordas. Tu, então, tens saudades daqueles tempos de passado, não é? É que eu tenho. Principalmente... Éramos mais novos, brincavamos muito, toda a noite, os nossos pais, anda cá, tu vais levar aos... A gente queria era estar na rua. A gente queria era estar na rua. E agora, e agora para sair para a rua, uma agitação... E agora todos os computadores nos telamóveis e parece pintem-se de estufa, que é mesmo assim que a gente costuma dizer, e ainda sabem o que é brinquear, ainda sabem. O pessoal não sabe. Brinca aos condores, brincar macaca, brincar o apanha... Respirar esse ar puro, correr, fortalecer o corpo e as pernas. E vi coisas novas, descobri, olha aquela mata, olha aquela floresta, olha aquilo, olha aquela ribeira, tu me aboi nos tonques da água, das vacas. A gente era aventurária. E a gente não tinha micróbios, hoje em dia que está tudo cheio de micróbios. Poxa, agora que está tudo muito fraquinho, as pessoas não saem, então toda... Não tem maneira de se defender, ficar assim, qualquer coisa, posso ter. Não apanham o sol, não vão passar as canadas acima. Nada, não apanham nada. Não como em erva azeda. Nada, também gostava bastante. Da erva azeda. Aquela quando ela estava fluoroida ali, a gente espava aquilo tudo. Que era como ao fundo, ali, aquelas partes de terrinhas. E aquelas flores de coquilho que a gente também espava, que era doce. Era o que a gente tinha, era sabroso. As maçãs de São João, antigamente. As alvoadas, quem dizia que era as alvoadas. Com isso a gente fazia muitos pais de maçã, com a coisinha de massa, de resto de pão. E fazia-se aqueles paizinhos de maçãs com a maçã de São João, também consolavam. E cá tem umas saudades do passado, uma coisa muito alta. Eu acho que quem viveu no passado tem muitas saudades dessas causas. Que não havia dinheiro por umas causas, mas a gente tinha outras causas. A gente vai-se habituando. O nosso tempo foi diferente. Agora a malta está muito diferente. E as tecnologias vieram arrumar as pessoas muito em casa. Hoje é bom para uns e mal para os outros. Mas no entanto, as pessoas, apesar de tantas terem tudo e tecnologia, as pessoas não estão felizes. Há muitas depressões, há muito estresse, o pessoal está ruim uns com os outros. Qualquer uma cozinha se faz logo um pão de monho. Falta amor, falta o carinho, falta aquela... Falta um bocadinho de tudo. As vizinhas antigamente, ah, vizinha, vem aqui, vamos ajudar a desfolhoar. Olha, vou-te ajudar a vir de meada. Também me lembra de andar entre meio de moilha aqui na rua de Esboiosca. Tinha o Tichora, não sei se tu lembras. E tinha aquelas... Eu chegava lá com aqueles carros de boas e despediava aquelas socas. E era a gente à procura canalha ali. Os vizinhos todos, os pequenos ali, metidos entre meio de moilha à procura de uma soca vermelha. Toda a gente queria achar uma soca vermelha. Aquilo era... Pois a gente, quando era para brincar, escondia-se na burra de moilha, ah, eu que ele brigava com a gente. Porque depois a gente punha o milho para o chão. E aquele milho era para durar todo o ano, para eles ir cozões, para ir para os animais. A gente brincava às escondidas ali, entre meio daquilha. Esconduía-se ali caladinhos, que era para ele não ver a gente. E pronto. E ela pegava sempre a gente. Era templo lindo. Mas sentava-se ali sentado em cima daqueles milhos para lá aos montes, para a gente puxar as foras para ele fazer as suas cambadinhas de milho para botar na burra de moilha. E, ah, era tanto divertido. Quando a gente chegava a gente ficava todos felizes. E gostava de voltar a ser criança outra vez. Toda a gente gostava, mas o tempo não volta para trás. Por isso é que eu sempre faço essas coisinhas assim meia-ventureiro. Claro. Que é negócio de deixar morrer a criança dentro de mim, sabe o que é? Coisa sempre que tome. Um gajo dizia, epá, eu quero ser criança. Quem é que não é criança outra vez? E o adulto torna-se também, o adulto torna-se um bocado... Hoje há alguns sim, outros não, esse pinto cada um, não é? Eu quero ser sempre criança, até morro eu. Isso é bom para a gente todos, pelo menos está aqui dentro, não é? Sim, quero. Olha, e hoje foi então, viemos aqui ver a Andreia, neste sábado dia 25, e ela está espertinha. Vamos andando, veremos. E tivemos a recorduar. Uns tempos antigos. A gente aqui só foi esse bocadinho a recordar, até parece que a gente estava a enterrar naqueles... Até que parece que voltou antigamente. Voltou antigamente. É bom que eu fico as boas lembranças da família, de sermos crianças, que é mesmo assim. E a gente às vezes pensa nas coisas, temos saudades dos falecidos, do tecado do teu pai, o teu avô, o teu avô... E hoje é um dia muito lembrado, é. Lembro-me do meu avô, da minha avó, depois que foi criado. Oh, Andréia, o tempo leva tudo. Leva tudo. Apaga tudo. Tal pena. E as boas pessoas. E um dia também vamos nós. Um dia a gente vai estar com ele. A gente agora temos a viver o nosso tempo, temos a viver o tempo que nos foi concedido. Mas um dia também vai acabar. Também vamos estar lá. E tal pena, tal pena. Será que eu vou, quando foste para o céu, que eu vou estar lá a filimar-te no céu? Eu não sei se o senhor vai gostar disso. Ele vai-te mandar, namorando que tu fazes as neiras, é lá por baixo. É lá por baixo. Mas lá por baixo é mais divertido para ti. Tem mais festas, mais coisas. Não acho. Tu não queres estar lá a rezar? Mas vamos chamá-la de vez em quando para ir filmar a André. Olha que André tem que cozinharmos. Eu vou mandar cá fazer um arco de coisa. É, não sei. Vamos lá ver. Pensei que tu tenhas sorte. Oh, Andréia, a vida é complicada. A vida é complicada. Isso é um mistério. É mesmo a gente a pensar disso. Não sei se a gente fica todos felizes. Se a gente fica a pensar que eu vou se... Há uma tal pena. Apá, pelo menos o nosso senador Dias é o Ivo. Apá, eu vou-te abrir uma estação, tu ficas aqui, só tu, para ir respetar... Para ir filmando. É, ele é todo. Até para este pessoal ir ver. Os nossos imigrantes passam a não haver nada. Os outros vão continuar a... Pelo menos ficamos nas recordações de cada um. É. É, como assim. Olha, a gente está aqui a recordar, a rir e a brinquear bem. Olha, então, para terminar, Andréia, um abraço aí para toda a gente. A festa é a gente toda, que eles sabem que, como é que costumo dizer, sempre cá dentro. Olha, e falta praticamente um pouco mais de um mês para as touradas. Para as touradas. E depois vêm as São Joaninas e é sempre a bombar por aí abaixo. É, é. E o pessoal a chegar, a chegar... A partir de Maio o pessoal já começa a chegar. Agora se calhar para os Espíritos Santos. Já começa muita gente a vir para cá e só vai no fim de outubro. Daqui a mês e meio... Mês e meio está tudo cheio de gente. Já começa a ir a chegar a pessoal. Já tem que chegar a todos os dias também. Esperemos que um tempo melhor, que este mês de Abril também foi muito ruim. Tem chovido quase todos os dias. E naquela fórmula também tem chovido que é um disparate e mal-teuém. Eu acho que é no mundo inteiro. Está tudo virado uma vez. E os seres humanos também, alguns estão virados uma vez. Pois, se calhar por isso é que o mundo não está a gostar dessas coisas. É, um bocadinho, acho que é a paz e isso foi. E isso é que é importante para toda a gente. Olha, André, então um beijinho e abraço para todos. Um abraço muito grande, um beijinho muito grande para todos. Ok, André, agora vamos arranjar com os inhamos, que é para eu comer mais logo. E é assim, é assim, André, eu estive aqui mais, André, a recordar aqui um bocadinho. Recordar a ver, olha, como vocês podem ver, o tempo está meio nublado, mas o mar meio mexido. Mas isso é agora o tempo disso, homem, agora que começou a primavera, tem feito uns dias bons também. Mas a nossa piscina é sempre linda. Para ti, para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira. Percebe, percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Percebe, percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira.